... que vocês enviaram pra gente quando o zap zap tá no ar. Fofura em dose dupla, Michael e Maria Sofia, que moram no Padre Zé. Um cheiro. Olha só o Luiz Neto numa preocupação danada pós-mamada. Ô lindeza, Carla e Kelly são gêmeas. Fofura em dose dupla, né? E tem também a Paula Beatriz. A vovó Luz Neto pira nessas meninas. Beijo pra Gerlane, que todas as tardes fica ligadinha aqui no Com Você. Olha a mamãe Bianca com os filhotes Bernardo e Benício. Tem família flamenguista pintando na área. Débora, Marcos e Rebeca. Eles moram em Mangabeira. Dona Eugênia tá pertinho de soprar a vela de número 81. Ela mora em Santa Rita. E por aqui, a gente já antecipa as comemorações. Parabéns! Olha só o Jean Carlos. Quem mandou o clique dele foi a Kathleen, de Marcos Moura. E pra finalizar, tem a Dágila Rebeca, que mora em Santa Rita. Vem pra cá, Diego! Boa tarde!